Todas as reuniões de articulação entre os órgãos, eles são da maior importância. Por quê? Porque nenhum organismo hoje, sozinho, ele faz, ele pode caminhar muito. Segundo, a questão da política de saúde indígena, ela passa, nós temos uma execução apenas com atendimento básico, ou seja, os primeiros atendimentos de prevenção e, inclusive, até algumas vezes, a gente, além da prevenção, nós vamos também no tratamento. No entanto, a gente precisa dessa parceria em várias ações, por exemplo, como vocês viram, tanto na ação, por exemplo, de medicamento, de atendimento, da média e da alta complexidade, como também na questão do atendimento de saneamento. Você vê quantas ações e quantas, vamos dizer assim, decisões nós tomamos hoje. É uma parceria. Outra coisa, você vê que eu tenho uma moto para que o agente de saúde e de saneamento indígena, ele possa estar acompanhando e fazendo a manutenção e o monitoramento da água. Então, eu trouxe e a prefeitura vai abastecer. Então, veja, essa troca, essa troca é muito importante para todo o trabalho. Você vê que nós entramos, inclusive, até na questão agrícola, que é a questão da sustentabilidade econômica dessas famílias. Então, para nós, foram, acho que, em torno de duas horas e meia de reunião e que nos trouxe realmente grandes ganhos. E eu tenho certeza que daqui a seis meses vamos fazer uma avaliação de tudo que foi definido hoje aqui para que a gente possa avançar muito mais. Então, inclusive o prefeito James, ele foi, assim, uma grande pessoa, né? Quer dizer, nos recebe, recebe as comunidades indígenas e coloca claramente o que eu posso e o que eu não posso. E nós também. Então, essa troca, ou seja, essa junção, essa integração de esforços, ela é da maior importância para que realmente os povos indígenas tenham, por exemplo, eles sejam bem atendidos. Isso que a gente quer, com qualidade, com quantidade.